A explica para quem está na cidade, nosso papel é ligar aqui, conectar o campo, a cidade, o que significa o terroir. A gente ouve falar muito e parece que o terroir, a qualidade do vinho depende do terroir. Depende do terroir, exatamente. Depende de um conjunto, entre eles o terroir. Então a gente tem características específicas de cada região, de cada... Toda vez que você vai fazer um novo plantio, a gente deve fazer toda uma análise de solo para ver o que precisa ser corrigido no solo para que você tenha um melhor aproveitamento dele e tenha realmente um melhor desenvolvimento da planta, para que ela seja mais saudável e te dê uma qualidade de colheita e de vinho muito melhor. Isso ajuda muito em todo o processo que a gente precisa ter de popularização também do vinho. Chegar mais vinho com mais qualidade para os consumidores. Isso é sustentabilidade, eu falei no começo, vinho sustentável. Isso é ser sustentável. O produtor tem que ser sustentável para poder colher, aproveitar o melhor da terra. Exatamente. É como você tirar o melhor proveito da terra sem que você agrida o meio ambiente, sem que você consiga fazer com que a nossa produção coexista com o ambiente natural que existe na região que você está plantando. Isso é importantíssimo. E aí E aí E aí E aí